Pra um artista se lançar no mercado, nada melhor do que um bom refrão. E esse cara aqui tem um refrão que vai apresentar bem quem ele é. Na minha idade não fico mais sozinho, os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho. Bom, MC Tiozinho, os MCs geralmente escrevem em suas próprias letras. Com você também é assim? Inclusive o sucesso tiozinho é parceria MC Phil e MC Tiozinho. Su, 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 sucesso! Sucesso onde? Como assim? É sucesso já onde? E você se considera um cara bonito? Eu bonito? Atenção marmanjos de plantão, Jennifer junto com o tiozinho DJ Twister pra você, hein? Você poderia mostrá-lo assim pro seu sobrinho aqui? Claro! Música do MC Tiozinho pra gente conferir. Jennifer! Com coquinha pode aparecer! Os mano quer zoeira, as mina quer tiozinho. Cabelo... Nunca vi esse câmera tão concentrado e encerra a matéria aqui em mim, bicho. Bom, já mostramos demais pra sala de audição agora. Vamos lá. Aqui, meu filho! Volta aqui! Eu dou choquinho, eu dou choquinho, eu dou choquinho, eu dou choquinho. Eu dou choquinho, eu dou choquinho, eu dou choquinho. Eu dou choquinho, eu dou choquinho, eu dou choquinho. Tu tá afim? Pode crer que eu tô deitor. É com carinho que tiozinho faz amor. Mas vem agora, venha logo, eu tô sozinho. Mas se encostar em mim, mas se encostar em mim. Eu dou choquinho, eu dou choquinho, eu dou choquinho. Eu dou choquinho, eu dou choquinho, eu dou choquinho. Eu dou choquinho, eu dou choquinho. Nessa pegada que eu vou te conquistar. Vou dar um choquinho, um choquinho eu vou te dar. No 510 que eu vou te namorar. É no forró, foi que quero ver você dançar. Treme, 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 treme morena, bola rebola novinha. O sobe no desenho, o sobe, o sobe, o sobe, o sobe, o sobe, no desce. Tremendo, 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 tremendo. O sobe, o desce, o desce, o desce, o sol, o desce, o sol, o sobe, no dese, o sol. Vai no alvinha, vai solteirar. Eu tô pervendo, tô aqui pegando fogo. Hoje noitinho, louco no... Ok, 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 ok. Como assim que ok, cara? Você quer mais? Aí a galera gosta, aí a galera gosta. Vamos seguir. Ok, ok, gente. Outra, 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 outra. A cara de todo mundo. Outra, qual que é agora que vem? Sua MC, tiozinho. E esse fã aqui não tem pra ninguém. A parada é bem louca. Contar até sempre. Um, dois, três, quatro.